Olá, meu nome é Pepe Vargas, sou ministro do Desenvolvimento Agrário do governo Dilma. Quero dizer que o Partido dos Trabalhadores mudou a realidade do povo brasileiro. Implantamos o desenvolvimento econômico e social que tem servido de exemplo para o mundo. Mas é preciso fazer mais direto nas cidades. Por isso a parceria com as prefeituras é fundamental. Por isso em Ariquemes, vote Val, vote 13.